Para que serve e como funciona um radiador? Fala, Mãe da Engenharia! Hoje vamos entrar no mundo do arrefecimento ou resfriamento de itens e vamos falar sobre os radiadores. Todo o sistema de refrigeração ao seu redor são alguns dos componentes mais vitais para manter os motores a combustão interna dos carros, computadores, sistemas de ar-condicionado e diversos outros itens, funcionando de maneira confiável e eficiente. Mas você sabe por que um carro precisa de um radiador? Sem um sistema de refrigeração, seu motor certamente superaqueceria em apenas alguns minutos, enquanto o veículo estivesse queimando combustível dentro dos cilindros. Os primeiros carros eram resfriados a ar, sem nenhum líquido refrigerante. Por exemplo, o Fusca, um carro que tanto conhecemos, funcionava com uma ventoinha para resfriar seu motor. Mas em busca de desempenho, os engenheiros perceberam que era necessário um sistema de refrigeração mais robusto e daí eles adicionaram um sistema de resfriamento através de líquidos, com bombas de água e radiadores aos carros. O radiador especificamente atua para dissipar o calor produzido pelo motor, mas ele é apenas um dos itens necessários para realizar o resfriamento do motor. Mas o que necessariamente é um radiador? Bem, um radiador é um dispositivo usado para dissipar ou trocar calor através de dissipadores de calor, que muitos chamam de coméia ou aletas de dissipação. Por exemplo, em um carro, dentro do conjunto do radiador, temos um reservatório que recebe o líquido quente do motor. Uma vez dentro desse reservatório, ele passa a circular por tubos menores que são ligados diretamente a finas aletas de dissipação. Quando o líquido quente passa por esses tubos, eles aquecem e, consequentemente, aquecem também essas aletas. Só que quando o ar passa por essas aletas devido ao contato direto com o fluxo de ar, ele acaba trocando o calor dessas aletas com o fluxo de ar ambiente e, com isso, ele aquece o ar que resfria as aletas e os tubos e, consequentemente, também o líquido que percola por esses tubos. Ou seja, o líquido mesmo passa por uma tubulação que está dentro dessas aletas e essas aletas servem apenas para receber o calor dessa tubulação e dissipar o calor recebido com o ar ambiente. E é por isso que vemos centenas dessas aletas no radiador. Isso porque com uma maior área de superfície com o ar, melhor será a dissipação e troca de calor com o ar. Só que não é apenas ter uma área de superfície, mas também ter um bom fluxo de ar. Talvez você não perceba, mas enquanto o seu carro está em movimento, o próprio movimento do carro e fluxo de ar que passa por essas aletas já é suficiente para controlar e dissipar o calor recebido pelo radiador. Mas quando você está em um engarrafamento ou até quando para o carro após uma longa viagem, você pode ouvir um barulho parecido com um ventilador. E, na verdade, é um ventilador mesmo. Isso porque com o carro parado, o fluxo de ar não é suficiente para fazer o resfriamento. Com isso, com a ajuda de termostatos, ele pode acionar um ventilador ou ventoinha para fazer a ventilação forçada e garantir um fluxo de ar pelos dissipadores de calor. Em um carro, a faixa de trabalho de um radiador pode ir de 80 a 100 graus Celsius, tendo como um ponto ideal a temperatura de 90 graus. Só que nem todo radiador precisa e deve trabalhar com essa faixa de temperatura e você não encontra radiadores apenas em carros. Por exemplo, em alguns computadores podem ser utilizados o que chamamos de water coolers. Eles utilizam o mesmo princípio do radiador usado para carro, tendo um líquido refrigerante que circula, recebendo calor do processador e placa de vídeo e dissipando calor por um radiador e coolers, que fazem a ventilação forçada. E a faixa de temperatura de trabalho desse tipo de radiador pode ir de 40 a 80 graus Celsius. Mas o que é preciso para ter um bom resfriamento utilizando um radiador? Se pensarmos em um bloco de motor refrigerado a ar, como o motor do Fusca, ele acaba sendo muito simples de produzir, mas não resfria com eficiência suficiente para atender demandas modernas de desempenho. É por isso que o típico sistema de refrigeração automotiva hoje utiliza um sistema refrigerado a água. O sistema todo de refrigeração contém um líquido de refrigeração, uma bomba de água, mangueiras e vedações, o radiador propriamente dito, e um reservatório de expansão, que costumamos chamar de tanquinho. Todo esse conjunto precisa funcionar bem para fazer esse resfriamento. O líquido, usado como líquido de arrefecimento, normalmente é composto por água desmineralizada e algum tipo de aditivo à base de etilenoglicol ou monoetilenoglicol. A bomba de água serve para manter o líquido circulando entre as tubulações, reservatórios e passagem pelos canais do motor. Como resultado, esse conjunto consegue controlar e resfriar o líquido refrigerante para que ele trabalhe na temperatura ideal de 90 graus Celsius e circule pelo motor para que ele repita esse ciclo de aquecimento no motor e resfriamento no radiador. Só que aqui tem um pulo do gato. Isso porque esse sistema de arrefecimento do motor está sobre constante estresse para obter o resfriamento adequado e eliminar o excesso de calor enquanto o motor está funcionando. Só que imagina um sistema onde percorre um líquido que pode atingir temperaturas extremas dentro do bloco do motor e depois retorna para uma temperatura de trabalho ideal de 90 graus Celsius. Ou seja, o sistema inteiro, mesmo com o radiador, ainda trabalha em altas temperaturas e qualquer falha de qualquer componente ou diminuição no nível de líquido de arrefecimento pode ser catastrófico. É por isso que todo o conjunto de bomba d'água, mangueiras, vedações e até mesmo tanquinho precisam estar com sua manutenção em dia. Por exemplo, perdendo apenas para o radiador do carro, a bomba d'água é um dos componentes de refrigeração mais importantes de um motor e um provável ponto de falha. Como ela sempre está funcionando ao lado do motor, ela está sujeita a desgaste e eventualmente poderá apresentar mau funcionamento e até um embasamento. E assim, quando o fluido refrigerante superaquece, ele se expande, fazendo com que o fluido fique altamente pressurizado e quando ele entra no radiador, a pressão aumenta ainda mais. Para que essa pressão seja controlada, existe uma tampa no próprio radiador ou tampa de pressão e ela serve como uma válvula de liberação, que é desenvolvida para abrir e aliviar no ponto de pressão máximo, que é normalmente cerca de 15 PSI. Ou seja, quando a pressão dentro do radiador excede 15 PSI, ela força a válvula para abrir, permitindo que a pressão diminua e seja controlada. Funciona igual uma panela de pressão, que alivia a pressão através de uma válvula. Essa mesma tampa de pressão pode ser encontrada no tanquinho, onde ela possui uma válvula de alívio para controlar a pressão. Só que não é apenas o motor, mas carros com transmissão automática também exigem resfriamento na transmissão da mesma forma. Então, um outro circuito de refrigeração entra em ação, com o que chamamos de trocador de calor, que funciona mais ou menos como radiador, porém ele atua de uma forma diferente. Eu posso fazer um vídeo específico para falar sobre o trocador de calor, isso porque ele utiliza um processo de resfriamento diferente. Então, deixe aqui nos comentários se quiser que a gente fale sobre esse sistema. Além do sistema de refrigeração principal do motor, os carros normalmente também contêm um sistema de refrigeração de ar-condicionado, que utiliza um radiador menor para regular a temperatura dentro da cabine do veículo. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades, que vão fazer um diferencial, tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, sabia como funcionava um radiador e também sobre o sistema de refrigeração? Já teve problemas com superaquecimento? O seu carro já ferveu com você? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.